Podcast Timão número 28 no ar neste finalzinho de semana em que o Corinthians vai entrar em campo em Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, muita coisa acontecendo fora dos gramados, muita coisa acontecendo dentro de campo, time definido para a próxima partida, tem uma matéria aí que deu o que falar a respeito do estádio do Timão, Teleco, hoje tem assunto aqui no Podcast Timão, nunca falta assunto para quem é corintiano, boa noite Belo, boa noite, boa noite Vitor Guedes, boa noite, muito assunto, mas confesso que eu estou mais animado com o jogo de domingo, tenho mais paciência para o campo, que basta de dor, em Santa Catarina, Figueirense, próximo adversário do Corinthians, Rodrigo Vessone, você se anima mais com os assuntos de dentro ou de fora de campo? Ah, acho que depende do momento, quando o time... Não, 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 que resposta? Que resposta? Não, acho que quando o time está em momentos decisivos, acho que o assunto do time é mais legal, quando o time não está em momentos tão decisivos, acho que assuntos fora das quatro linhas também são bem legais, assim, eu não penso só dentro das quatro linhas não. E agora, é um momento decisivo ou não é um momento decisivo? Ainda não é, né? Faltam 11 rodadas, está longe ainda. Então dá para a gente falar de fora de campo, o Rodrigo Vessone autorizou, Teleco, fala um pouquinho então dessa matéria aí sobre a Arena Corinthians, da nossa colega Camila Matoso, na Folha de São Paulo, falando do estádio do Corinthians, das contas, enfim, deu o que falar essa matéria hoje, né? Deu bastante, muita gente preocupada. O que está acontecendo é isso, né? Estão falando que na matéria diz que recebeu 80 milhões de reais em 2015, está com despesas de 7 milhões e meio de reais por mês, agora por quê? Dois e meio de manutenção, né? Que foi de janeiro a julho, aí começou as prestações do BNDES, que são mais 5 milhões mensais. E na matéria está falando que com isso vai faltar dinheiro para pagar as parcelas. Não acho que é bem assim, né? Mas isso a gente vai discutir agora. E aí, Rodrigo Vessone, você que é o cara que fica lá do lado da catraca no estádio do Corinthians, na Arena de Itaquera, já te vi muitas vezes com aquele negocinho de contar as pessoas. Sabe quando você entra no ônibus e o cara está contando, ou no cinema, enfim, 1, 2, 3, fica apertando o botãozinho, o Vessone faz isso no estádio do Corinthians. Você tem os números reais do estádio do Corinthians, Vessone? Ah, o clube nunca passou também, eu acho que sempre faltou, pelo menos eu tenho a sua comigo, faltou sempre transparência por parte do clube em relação aos números. Sempre houve esse protesto aí por parte das torcidas organizadas, principalmente, e eu vejo isso como um protesto legítimo, porque as contas nunca foram abertas, a verdade é essa, de maneira muito transparente. Se sabe aí, o André sempre fala, 1 bilhão e 100, isso é o que todo mundo sabe, enfim, é muito por cima, as prestações são tanto, mas nunca se teve aí as contas muito abertas em relação ao estádio. Nessa matéria de hoje, é uma matéria até simples de se entender, esses gastos do Corinthians mensais, 2 milhões e meio de manutenção, isso daí, todo mundo sabe, o clube sempre informou que esse gasto mensal, para quem conhece ali dentro, aquilo é uma cidade, quando você começa, o Vitor pode até falar mais, enfim, ele viveu aquela construção, muito mais do que qualquer um aqui, e você começa a andar por ali dentro, tem muita gente trabalhando, tem muito departamento, tem muita porta, tem muita coisa para arrumar quando quebra, enfim, é muito funcionário trabalhando no dia a dia, tem uma equipe de segurança também, tem muita gente cuidando de várias entradas, tem muita coisa que vai quebrando, que você não pode deixar para arrumar, porque depois que quebra, se você não arruma, aquilo vai deteriorando, enfim, o estádio também foi concebido de uma maneira com muito luxo, até na minha visão sempre disse isso de maneira exagerada, então esse luxo todo vai quebrando, você vai ter que ir arrumando, enfim, eu acho 2 milhões e meio muito gasto, mas você tem o seguro que você tem que pagar também, não só do estádio, mas o seguro também de estacionamento, então você tem todo um gasto mensal, e isso daí tem que sair de algum lugar, então o Corinthians, por exemplo, sai dele, não tem jeito, então além disso, você tem essa parcela mensal, que é uma parcela altíssima do BNDES, então nós já estamos falando aí de 7 pau e meio por mês, o que é um valor muito alto realmente, então há esse... 7 pau e meio de prejuízo por mês? É, você já sai perdendo menos 7 e meio, então por mais que o Corinthians conseguiu acumular antes da primeira parcela do BNDES, por exemplo, desde o ano passado foi acumulando dinheiro, foi guardando dinheiro, mas você tinha manutenção mês a mês, que foi pagando, você teve que gastar um dinheiro a mais que não era esperado em muitas das obras que estavam atrasadas, coisas que foram atrasando, coisas que o clube foi tendo que refazer de problemas durante a Copa, que foi feita, que não precisava ter sido feita e que teve que fazer, se foi gastando dinheiro extra, que não precisava ser gasto, enfim, e aí agora está sobrando muita coisa para o clube também, então esse é o problema, e aí junta tudo isso daí também com essa situação de que durante um ano e meio praticamente foi muito mal administrado, enquanto a torcida fez a parte dela, tem uma média de quase 32, 32 mil e pouco por jogo, a torcida vem fazendo a parte dela com uma renda muito alta sempre, a arena foi administrada durante um ano e dois meses, um ano e três meses, de maneira muito ruim, não se vendeu o name rights, não se vendeu o camarote, não se vendeu nada, cativas, agora que a coisa começa a andar lá no estádio, agora que a coisa começa a tomar um rumo, o Roberto pegou aquilo para tentar andar, ele mesmo disse que sumiu faz uns quatro meses mais ou menos a operação também, cobrou lá um outro pessoal, outro... É o Roberto ou é o Andrés que mandou? E aí a coisa começou a andar, valores foram diminuídos, eles estavam pensando... E aí, Vessone? ... de um bilhão, um milhão e meio, era uma viagem completa em valores surreais, que não existe isso no mundo do Brasil, para camarotes de 36 lugares, valores absurdos, e hoje são valores muito mais normais, hoje... Mas eu vou falar, Vessone, como você falou, o estádio eu fiquei lá há três anos acompanhando como o dia na Boa News, tijola, tijola, costuma o estádio. Esse valor de dois milhões e meio de manutenção é um valor que é repetido há muito tempo, né? Não tem como calcular, você fala dois milhões e meio, você fala dois milhões e meio. Agora, o que dá para dizer é que, muito antes do estádio ficar pronto, o Andrés declarou que na semana seguinte ele ia anunciar o name rights, isso passou quatro anos e não foi anunciado, o que diminui, óbvio, os custos e os juros, certo? A questão dos camarotes, o Corinthians embaçou tanto para vender isso aí, com preço absurdo, aqueles ingraços do setor oeste gigante, que foi um ano jogado no lixo. Como o São Paulo fez agora a questão do Crefisa? Ah, nós ganhamos muito mais que isso, nossa camisa vale mais. Tá bom, foi para o Palmeiras, esse um ano sem patrocínio, não volta. Então, esse um ano jogado no lixo do setor oeste com preço impagável, que ficou deserto o estádio, é um dinheiro que foi jogado no lixo pelo Corinthians, certo? Claro. Para só ter feito isso mais barato. Então, assim, o Corinthians está trabalhando em qualquer jogo com lotação máxima no norte, no sul, para quem não foi na Arena Corinthians ainda, que é muito torcedor que está nos ouvindo, não teve oportunidade, o setor norte, onde fica as organizadas, seria ali o setor da Charles Miller, no Paquembu, e o sul, seria o setor onde, mal comparando o tobogã ali do Paquembu, e onde fica a torcida adversária também. O leste, às vezes, ficou uma parte que não totalmente tinha, mas costuma vender tudo, e o oeste, Deus dará ninguém. E os camaradas começaram um preço, aquele preço absurdo, e não vendeu absolutamente nada. E agora está voltando ao normal, né? Então foi jogado um ano e meio no lixo, um dinheiro, o Corinthians podia ter ganho menos, né? Cadeira vazia, não dá dinheiro para ninguém. Agora, se é dois milhões e meio, não, então é uma conta que, o Vincent falou, é verdade, não precisa ser nenhum gênio, nenhum engenheiro, você pensa na sua casa. Se você tem um azulejo no banheiro que é barato, a hora que quebra, você substitui por igual, é mais barato que um caro. É lógico que uma coisa melhor valoriza, só que a ideia do estádio não é você revender, né? É ser usual, né? Agora, isso já foi feito. Como foi feito o estádio, já foi feito. O estádio é bonito, eu acho lindo, é rentável, porque todo jogo lá está dando 40 mil, 35 mil, 32 mil, 38 mil. Os últimos dois jogos foram os recordes, tanto contra o Joinville e contra o Santos, deu 41 mil 800, 41 mil 700 de pagantes. O Corinthians está em primeiro lugar no campeonato, vai continuar tendo públicos nesse nível até o final do campeonato, e já está praticamente na Libertadores, quer dizer, vai continuar tendo boas rendas no estádio. Agora, a questão é, esses valores que são falados, é aquela coisa de transparência que o professor me falou, não tem como saber quantos lanches vendeu, quantos carros colocaram no estacionamento. A questão é, cadeira vazia não paga, dá prejuízo. Então, o setor oeste é um preço absurdo. Estacionamento, não sei quanto dá, lanche, não sei quanto dá, mas entra no dinheiro a mais. Agora, o Corinthians sabia que... O único custo que o Corinthians não sabia, quando foi feito estádio, foi do atraso de sair o BNDES, e esse atraso aumentou os juros, né? Teve que fazer a... Que encareceu a época, eu lembro, de 820 milhões previstos para 1 bilhão e 100. O resto, tudo, estava na conta. Estava na conta... O Corinthians que botou na cabeça dele que ia vender o name rights por 400 bilhões, não vendeu. Enfim, não vendeu. Será que botou na cabeça? Botou e falou e declarou para todo mundo em um. Mas será que intimamente o Andres achava que ia vender? Ou isso aí foi jogado para a imprensa? Não, assim, quem não acha ou acha ou não acha? Belo, a questão é que foi dito isso não foi uma vez. Foi dito isso 200 vezes e ainda foi dito assim. A semana que vem sai, o mês que vem sai. Ainda que saísse 400 milhões agora, tomara que saia, o dinheiro que foi gasto nesse período todo por não ter entrado, não volta. Se sair 400 milhões agora é uma mão na roda, né? Mas, assim, claramente não saiu, né? Não foi assim, temos algo na manga, estamos negociando. Era assim, vamos anunciar em uma semana, vamos anunciar na semana que vem. Isso foi dito várias vezes. Só eu estou louco, só eu lembro disso aí. Não, eu lembro e concordo com você. O que eu estou falando é, será que esse negócio do name rights não foi, de repente, vendido como mais fácil do que realmente seria justamente para botar na conta? Porque a gente sabe, quando a gente precisa de um empréstimo no banco, você coloca que o teu carro é melhor, que o teu apartamento é um pouquinho maior, que você dá uma valorizada no que você tem para conseguir o empréstimo. E a valorizada no estádio foi, vamos vender o name rights por 400 milhões. Mas será que eles achavam realmente que seria vendido? Ou foi aquela melhorada, aquela passada de pano para conseguir o empréstimo? Pode ser também, Bela. É uma boa tese. Eu não discordo, não. É uma boa tese. A verdade é que, como o Vitor disse, perderam um ano, um ano e pouco aí, perderam muito dinheiro. Gente ali que não sabia nada, largaram, deixaram largado e agora estão correndo atrás, mas já perdeu muito dinheiro. E essas duas situações, que são situações que valem muito dinheiro. O name rights, imagina, 400 milhões. E as pessoas estão esquecendo, mas os seeds também, que eram seeds aí de mais 420, que mesmo com o deságio, cairia aí para uns 300, 300 e poucos, vamos dizer, 300 milhões. A conta era 340, pelo menos, Vessoni. É, mas vamos... Deixa eu entender uma coisa aí, gente. É só... Eu não entendi. Está falando lá 80 milhões, a gente sabe que 34 milhões foi de bilheteria. De onde aparecendo esses 45 milhões desse ano que o Corinthians recebeu? Você sabe de alguma coisa, Belo, Vessoni? Não, eu não... Daqueles 80, eu imagino que... Seja de 2014, né, Vessoni? Ou seja de 2014, ou seja outras receitas, em relação àqueles 80 milhões. Outras receitas que eu digo, é camarote, cativas... Quando eu li a matéria, eu entendi que a receita era desde a inauguração do estádio, ou seja, com 2014. Sim, o que eu entendi também foi em relação junto com 2014 e também todas as receitas que entraram no estádio. Enfim, resumindo, para o ouvinte conseguir entender que a gente está falando de tanto número e tanta coisa burocrática aqui, que às vezes o pessoal que está ouvindo, assim como a gente, acha complicado. Imagina o torcedor do Corinthians que, claro, quer saber sobre o estádio, mas esse negócio de número e tal, o pessoal acaba ficando com a cabeça inchada por causa disso. O Corinthians não vai largar a arena, o Corinthians não vai sair da arena. A arena é do Corinthians. Se tiver alguma dificuldade de pagamento, pode ter um problema em tentar estender um pouquinho o prazo de pagamento, pode ter multa, pode ter problema burocrático, mas o lado prático, o Corinthians tem um estádio, vai pagar esse estádio de um jeito ou de outro e o estádio vai continuar cheio. Então o dinheiro está entrando. Talvez não da forma como eles quisessem que as pessoas entendessem ou talvez não da forma que eles tivessem feito a conta no começo. Eu não acho. Eu não acho o Rosenberg um mau negociador nem um mau contador. Eu não acho que ele faria uma conta tão errada assim. Não acho que o André Sanches não é um cara esperto e inteligente e que pensaria numa coisa tão absurda e diferente da realidade. Eu acho que eles sabiam o que iria acontecer, venderam, claro, de um jeito para conseguir um empréstimo mais fácil, mas agora com a realidade a coisa está sendo diferente, Vessone. É, na verdade, é isso. E mais do que isso, para o torcedor entender, você tem que pagar um bilhão, um bilhão e cem. se você consegue os 400 de name rights, se saísse os seeds e com deságio vamos pôr 300 milhões, nós estamos falando de 700 milhões, faltaria 400 milhões. Só de bilheteria esse ano já tem 59, 34 líquidos. Vamos dizer, só de bilheteria sem cativas, camarotes, etc., a torcida pôs 60. Você precisaria pagar 400. Você imagina o Corinthians pagaria isso por pé nas costas e em 4, 5 anos estaria pago no estágio. O problema todo, qualquer, obviamente, é a parte que não tem os seeds. Então é isso. O problema todo é que a parte do clube, do Andrés e da sua administração e etc., não fez a parte dele. Porque se vende os seeds e aí o promotor entrou na justiça lá para poder aí as empresas recuarem, etc. Não aconteceram os seeds e o incentivo fiscal para a Zona Leste. Não deu certo o name rights. E agora você tem um bilhão para pagar. Então você vai precisar de 10 anos, no mínimo 12 anos, pagando 100 milhões por ano. Então, a grosso modo para o torcedor entender. Se você elimina 700 paus da sua frente precisando pagar só 400, vamos dizer, em 10 anos, você tem que pagar coisa de 50 milhões por ano. Só de bilheteria tem 60, você pagaria isso falando a grosso modo, você pagaria isso com pé nas costas. O problema é que você não tem nem os 400 no name rights nem os 300 seeds. Ou seja, você tem que pagar um bilhão. Então você vai precisar dos 10, E tem um detalhe que a gente não está esquecendo nessa conta. Eu mesmo falei que eu não gosto desse assunto, mas enfim, é uma questão prática. O dinheiro da bilheteria sempre foi usado para o futebol. Enquanto isso não resolver, esse dinheiro deixa de estar no futebol. O Corinthians é líder, então a gente parou de falar nisso, o torcedor esquece. mas o Corinthians perdeu Emerson, Sheik e Guerreiro para o Flamengo, o Corinthians jamais perderia um jogador para o Flamengo no tempo recentemente por questão de não conseguir pagar e o Flamengo conseguir se não tivesse que pagar um estádio com o dinheiro da bilheteria. O dinheiro da bilheteria, o Corinthians, todo ano, se não é o campeão, é o vice-campeão na pior das hipóteses de arrecadação de bilheteria. E era o dinheiro que diferentemente de outros clubes que não contam com isso, que só contam com a televisão, o Corinthians contava com esse dinheiro para formar um time, por quê? Porque é um time que quer significativa a renda. Então é um dinheiro que enquanto o estádio não for, já que por contrato o dinheiro da bilheteria vai sempre para o fundo para pagar o estádio, enquanto não acabar essa conta, seja 17 anos, 15, 12, 8 anos, é um dinheiro que não entra para o time. E aí, eu concordo com todo mundo, é uma cascata monstra de voltar para o Paquembu, mas onde o Corinthians ia jogar, enquanto não pagar, o Corinthians não tem condição de manter o time. E assim, o Corinthians está em primeiro lugar, mas foi um acaso, ninguém achou que vem tendo três titulares, Fábio Santos, Guerreiro, Emerson, durante o ano perdeu Anderson Martins, perdeu o Lodeiro, só não perdeu o Jato, porque o Jato quis ir embora, precisa ser campeão. Quer dizer, e... Desculpa, pode falar. É bom deixar claro também que se o Corinthians jogar no Paquembu, o dinheiro da arrecadação também vai ficar no contrato. Como foi com o Chapecoense, que foi em Araraquara. Onde o Corinthians jogar, o dinheiro vai... A bilheteria vai até pagar o estádio, enquanto não acabar. Só um detalhe para que o torcedor tenha noção da importância do que você está falando, vamos dizer que esse dinheiro da bilheteria, o estádio tivesse pago, se fosse para o clube, para o departamento de futebol e o departamento pudesse utilizar. O torcedor deixou 60 milhões de bilheteria até setembro de ingresso. 35, quase 35 líquido. Certamente, o Corinthians estaria com tudo pago, não estaria devendo para jogador nenhum, teria contratado mais jogadores, estaria tudo em dia com salário... O clube agora está pensando em pegar um empréstimo de 10 milhões agora, 12 milhões. Você imagina se entrasse esses 35 líquidos. Em termos de comparação, para que o torcedor tenha uma noção, a cota 3 de televisão é de 60 milhões a que o Cruzeiro, Atlético Mineiro e outros times recebem. Então, só de bilheteria, a torcida deixou a cota 3 de TV. Então, olha a importância disso e, no caso, o Corinthians não está podendo utilizar. E aí, você pode fazer uma projeção para que 10 anos, enfim, quando o Corinthians conseguir pagar o seu estádio, quanto a firma vai demorar, mas quando poder, bilheteria, camarotes, cativas, etc., e você pegar todo esse dinheiro e levar para o futebol. Vai demorar? Claro que vai. Mas quando tudo isso você puder utilizar só para o seu departamento de futebol, sem ter que pagar nada, a não ser a manutenção do estádio. Você imagina transformar tudo isso daí em dinheiro para o time. O tamanho disso daí, o tamanho do investimento, você pode transformar isso no seu time de futebol. E vamos falar um pouquinho agora dentro de campo, porque o Corinthians entra em campo domingo para defender a liderança do brasileiro e o time foi definido. O Iago vai continuar na lateral esquerda. O Tite, apesar do Iago ter falado que não é um lateral ofensivo quando ele joga improvisado ali, é zagueiro de origem, prefere jogar mais defensivamente, mas hoje eu acompanhei o treino e o Iago avançou bastante, inclusive orientado pelo Tite, fez alguns cruzamentos na área, inclusive para o gol do Renato Augusto no treino, um golaço que o Renato Augusto marcou foi no cruzamento do Iago. Então o time está definido com o Cássio, o Fagner, o Gil, o Felipe e o Iago na esquerda, improvisado mais uma vez. O Ralf, o Elias, o Jadson e o Renato Augusto na frente, o Malcom e o Wagner Love. Sem surpresa, né Teleco? Graças a Deus, você me assustou falando que o Edilson podia voltar, aí eu fiz uma novena aqui para São Jorge e estou tudo certo. Vai jogar o Iago. Foi engraçado, só desculpa te interromper, o Edilson ele começou no time reserva na lateral direita e o time reserva estava ganhando acho que 2 ou 3 a 0. O Luca foi muito bem, o Danilo bem no time reserva e daí o Tite colocou o Edilson na esquerda no time reserva. O time titular foi para cima do Edilson, todas as jogadas do ataque do time titular foram em cima do Edilson improvisada na esquerda e conseguir empatar 3 a 3, depois virar para 4 a 3, o Edilson até no time reserva vai mal, viu, na lateral esquerda, não é a dele mesmo. Qual é a dele? A pergunta é, qual é a dele? Lá no sul do país falaram que a dele é depois dos jogos. Eu vi uma foto dele segurando o espeto de churrasco, cara, e me pareceu bem a voltar na posição. Mas é com limão esse churrasco ou sem limão? Vamos mudar de assunto. Qual é o tempero? Vamos mudar de assunto. Deixa eu perguntar, vai renovar o Ralph ou não? Eu tenho aqui... Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu aproveitar, já que vocês falaram em tempero, em churrasco, eu lembrei de João Nogueira, clássico, Boteco do Arlindo, Gripe Curando Limão, eu estou devendo o solo, não é isso, Teleco? Oh, por favor, eu queria um solo, eu queria que você dedicasse que enquanto você canta esse solo, fizesse um coraçãozinho no ar para nós o nosso ouvinte, Thalita, que está em Orlando agora, esperando o seu solo. Manda um beijo para Thalita. Será que ela é tão doce quanto o Cacá? Sim ou não? Porque diz a lenda, eu já detesto fazer polêmica, analogia, mas dizem que o Cacá, o Cacá que é heterossexual, foi casado, é casado, mas dizem que ele é tão preocupado com as aparências que ele dobrava a cueca antes do lado para não dobrar, para não ter uma poeirinha. Sabe aquele cara que dobra a cueca e põe no mancebo, para depois pegar ela bem passadinha. Mas voltando ao assunto aqui principal, qual música ela queria mesmo que eu tenho que dedicar à nossa grande Thalita? Vem fazer glu-glu. Glu-glu. Vem, meu amor, vem, meu chuchu, vem rapidinho fazer glu-glu. Glu-glu para mim, glu-glu para ti. Vem, meu amor, vem fazer glu-glu. Thalita, dedico a você com um coraçãozinho no ar para você e para os ouvintes do podcast, Simão. Está certo ou não? Está muito bom. Então, quem ouviu você cantar também foi a Ana Luísa, minha filha que está aqui, está ouvindo você. Manda um beijo para ela também, Vitão. Grande, Ana Luísa. Eu ia pedir até para o Baza mandar um beijo para você, mas o Baza não aguentou as bobagem que eu estou falando e bodiou aqui no sofá do meu lado. O Basílio já participou conosco de um dos podcasts e agora a Ana Lu está ouvindo aqui, Ana Luísa. Grande, Ana Lu. Um beijão para você, Ana Lu. Não ouve as bobagens que o tio fala. Canta a música mais bonitinha. Manda um beijo para o tio. É bom para humorar, alguma coisa assim. Manda um beijo para o tio. Ih, ela não gostou. Não, gente. Os meus vídeos são grandes, mas eu podia trazer os cachorros, né? E ir falando. E cachorro, que tal falar do Alphie Pitbull? Exatamente. Vitão, não se empolga. O Umba já foi demais por hoje. O Vessone está até quieto. Eu tenho uma pergunta aqui do ouvinte aqui, o Diego, que ele tem o canal Yutimão no YouTube e ele mandou uma pergunta para nós aqui sobre o Alphie. Vamos ouvir. E aí, galera do podcast Mão, beleza? Meu nome é Diego Valença e minha pergunta é sobre o nosso volante Alphie. O que é que vocês veem o futuro para ele? O que é que vocês fariam se estivesse na mão de vocês? Qual a opinião de vocês? Vocês permaneceriam com o volante Alphie? Gostaria de saber a opinião de vocês, beleza? Um grande abraço. Obrigado aí pelo espaço da participação e sigam firme aí com esse projeto que está muito bacana. Valeu. Grande abraço e vai, Corinthians! Cara, eu acho que a torcida está fazendo a parte dela. Eu até tinha pensado nisso. Por que a torcida não pede a renovação do Alphie? A diretoria ouve, cara. A diretoria pode falar que não, mas ouve a torcida. E hoje começou... Já existia, né? Esse movimento pela renovação do Alphie. Mas hoje começou em massa o movimento Renova Alphie na internet. Eu acho que se isso crescer, a diretoria vai ver que o Alphie é um cara tão querido que vale a grana. Vale pagar os atrasados, vale o salário que não é dos mais altos. Hoje o Christian, que ganha o dobro do Alphie, sentiu um incômodo na coxa. Tadinho. Ele que está jogando muito, né? No time titular do Corinthians. Tá incomodado, tá? Tá incomodado. Sentiu um incômodo na coxa. Não foi a campo nem no time reserva. Então o Christian, que ganhou o dobro do Alphie, nem no time reserva tá. Ele que se diz, é, eu acredito, ser corintiano e tal. Mas, pô, se o cara é tão corintiano, para, meu. Vê que não dá, né? Vê que não dá. Não dá mais pra ele. Fez um contrato de três anos com o Corinthians, ganhando o olho da cara. E não dá. Ele não consegue mais jogar. Já o Alphie... Mas vem cá, Bela. É titular, é mais novo, ganha menos. E a diretoria não quer, Vitão? Mas vem cá. Não, no Alphie eu concordo. Tô contigo. Em relação ao Christian, o erro não foi do Christian, né? Ele não botou o revólver na cabeça de ninguém, né? Ele não tava jogando no Fenerbahçe já fazia quase um ano. Não é que ele tava jogando muito, chegou aqui, não aconteceu alguma coisa. Assim, a expectativa... Não sei porque acharam que ele ia jogar o que jogou antes de sair daqui. Ele não tava jogando esse futebol no último ano, tava contundindo. Agora, em relação ao Alphie, ele é um volante que não toma cartão. Eu não fui contra o Bruno Henrique virar titular, tava jogando bem, mas toda vez que o Alphie joga, você não fala Ih, vai entrar o Alphie, reserva, não muda nada. Ele é um cara que não toma cartão pra zagueiro, pra volante. Se precisar, faz um zagueiro. É um cara de grupo. É um cara que quando foi pro banco não foi chorar no microfone da xiliquinha, né? Eu acho que é um cara que merece, pela história do clube e pelo preparo físico dele, não é aquele cara que vai enganar mais um contrato. Eu não sei exatamente quanto ele ganha, mas enfim, pela história do clube, o respeito que é da camisa do Corinthians, ele merece ser contratado, renovar, sim. Em relação ao Christian, eu acho que não dá pra culpar ele pela burrice e da condição na sua época, né? Não, não dá pra culpar, mas o que acontece, eu citei isso, o fato dele se dizer corintiano por causa do seguinte, o Deco, quando voltou pro Brasil, ele disse que o grande sonho da vida dele era encerrar a carreira com a camisa do Corinthians. Se ofereceu, tá bom, eu vou vestir a camisa do Corinthians, é o meu sonho, sempre pensei nisso, não durmo mais, porque eu fico pensando como seria eu vestir a camisa, só que eu faço isso por 700 mil reais por mês. Pô, o sonho do cara é ganhar 700 mil reais, o meu também, pô. O Silvinho, antes dele ser contratado pra participar da comissão técnica, quando voltava da Espanha, se ofereceu pra jogar no Corinthians, ganhando 500, 600 mil reais por mês. Isso aí não é ser corintiano, não é ter sonho de encerrar a camisa, encerrar a carreira com a camisa do Corinthians, isso aí é querer enriquecer as custas do clube e a torcida aceita porque o cara fala que é corintiano, porque bate no peito, porque faz sinalzinho pra torcida adversária. A diretoria tem que ver isso aí, eu sei que não é culpa do cara, mas ele acaba sendo protegido de uma certa forma pela torcida por se dizer corintiano, por se dizer integrante da torcida e não vai parar no Christian, porque o Dentinho vai vir aí ano que vem e outros jogadores vão voltar porque caem nas graças da torcida ganhando mais de 500 mil reais por mês. Olha, vocês podem lembrar também que eles tentaram trazer o Deco também quando ele estava machucado lá, é que o Fluminense ele acabou não liberando, né, quando ele tinha acabado de voltar. Tanto que o procurador e o Luizão e ele falou disso aí, que estava tudo acertado e na última hora não liberaram, o que acabou sendo, eu acho que bom para o Corinthians, né. E o Vessone, renovaria com o Ralf se fosse diretor do Corinthians, Vessone? Eu vou fazer outra pergunta, por que não renovar com ele? Eu só vou mudar a pergunta, é que eu não consigo encontrar um motivo para não renovar. É, não é um dos maiores salários, não é um cara que dá trabalho, não é... Ele não é polêmico, um jogador que se machuca, não é polêmico. fora do campo, não joga todos os jogos, a maioria dos jogos bem, não toma cartão, não fica fora, não reclama quando fica fora, não falta em treino, é um cara de grupo, eu não consigo enxergar um motivo para não... É identificado com a torcida, tem quase 350 jogos já, sei lá, quase 400 jogos, é identificado com a torcida, eu não consigo enxergar um motivo. Para não terem procurado ele já, né? É. E a gente está falando de Ralf, falamos do Christian, que chegou nesse ano, vamos falar de um outro jogador que também chegou nesse ano, que está fazendo gol, mas continua sendo criticado por parte da torcida, porque perde muito gol também, o Wagner Love, que conversou com a gente, e eu perguntei para ele justamente sobre o que o Vitão gosta de falar do Love, o que falta no Love, será que falta parte física, mobilidade, ele não consegue mais fazer aquele giro que ele fazia para enganar o zagueiro, será que falta confiança, vamos ver o que eu perguntei, e o Love respondeu isso aqui para o pessoal do podcast. Melhorar a gente quer sempre melhorar, e a partir do momento que eu fizer gols, a confiança vai aumentando, e a gente vem vendo esse resultado dentro dos jogos. No último jogo, eu tive oportunidades até de marcar, não marquei, mas procurei ajudar a equipe de alguma forma, então é o que eu tenho que fazer, lógico que eu sempre quero fazer gols, mas se eu puder ajudar de alguma forma, eu tenho que estar bem, bem concentrado para que isso possa acontecer, então, é lógico que o atacante que não faz gol vai receber críticas, e eu estou sujeito a isso, mas acho que com confiança, trabalhando, com credibilidade, as coisas vão acontecer. Você falou em confiança, desde que você voltou da China, eu já ouvi várias teorias sobre o seu futebol, primeiro, o Wagner Love está fora de forma, o Wagner Love precisa de uma intertemporada, você fez a intertemporada, ele não está com tanta mobilidade, não consegue girar o corpo da mesma forma, depois, falta confiança ao Wagner Love pela falta de gols, qual dessas teorias é correta ou nenhuma é correta, como é que você vê isso? Eu acho que a confiança a gente adquire dentro dos jogos, isso aí, a comissão técnica, os jogadores passaram muito tudo isso para mim dentro das partidas, nos treinamentos, para que eu estivesse sempre tranquilo, e eu também estive sempre tranquilo a respeito a isso, críticas, eu sabia que eu ia receber, então eu tinha que provar, treinando, trabalhando forte, para que as coisas revertessem ao meu favor, então é isso que eu procuro fazer, treinar bastante, treinar forte, para que as coisas aconteçam, e eu adquiri essa confiança nos jogos, os gols começaram a sair, e eu acredito que agora, daqui para frente, é tentar manter isso aí, para que as coisas melhorem cada vez mais. Olha cara, apesar aí do Love, ele realmente não começou bem, todo mundo aí questionando, por que gastar essa fortuna no Love, desaprenderam, ele não desaprendeu, ele estava se esforçando muito, um dia precisa, um dia precisa acabar essa má fase dele, e olha, mesmo ele mal, entre aspas, você tem, ele está tão bom, quanto o super mega poderoso, o Pato Patife, que hoje foi renegado, pelo vovô Oliveira, eu acho que ele ainda vai, vai se dar bem aí, especialmente se ele for campeão, esse ano. É, o Love tem oito gols no brasileiro, dez gols no ano, é o vice artilheiro do time, no campeonato brasileiro, só perde para o Jadson, que tem onze, e perde muito gol, mas está fazendo gol, né Vessone, não tem o que falar. E jogando pouco também, você tem que lembrar que ele jogou pouco, ele teve jogos fora aí, para entrar Romero, para entrar Luciano, ele não jogou todos os jogos. Eu continuo achando que ele não está mal não, os números dele são bons números, oito gols no brasileiro, dez no ano, está com muito mais gols do que muitos jogadores por aí, e é um cara muito dedicado em campo, muito dedicado, não para de correr o tempo inteiro, eu vejo um lado muito positivo dele, e uma parte integrante importante aí, ele não brilha como os outros, mas acho que ele é muito importante nessa, nesse time aí do brasileiro do Corinthians. Eu acho que é o contrário do Christian, o Love está dando a volta por cima, vai começar o ano que vem como titular, o contrato dele vai até o meio do ano que vem, e é capaz de até conseguir uma renovação de contrato. Agora, voltemos ao assunto Neteleco, pô, diretoria, renova com o Ralf, renova com o Danilo por mais seis meses, renova com o Ralf, esse time aí só tem a ganhar com a renovação desses jogadores. É, eu acho também que, você tem que pensar que o cara também, ele quer se aposentar no Corinthians, mas ele quer se aposentar no Corinthians com 53 anos, aí também não dá, né? Acho que mais um ano, um ano e meio aí, dá para quebrar. Não, estou falando de seis meses, renova por seis meses e depois conversa, joga Libertadores. Libertadores. Ó, eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Zéias Costa, que é o último seguidor aqui do Podcast Mão, não o último, né? Porque eu espero que mais pessoas sigam a gente, mas foi o último até esse momento a seguir o Podcast Mão. Ednan Eric, Roa Nilson, Vinícius Lima, Tiago Moraes, Tata ou Tatá, Uau Tatá, Arroba Uau Tatá, O Corintiano, Cláudio Izumi, Leonardo Lesso, Binho Rensotti, Robinson Teixeira, Rafael Arinelli, Lucas Ribeiro, Fátima Modena, o Lucas Freitas, Ivão Oliveira, todo mundo participando conosco pelas redes sociais, pelo Twitter, arroba podcast mão, também mandando e-mail para podcast mão, arroba gmail.com, para a promoção da camisa oficial, concorrendo à camisa oficial, Odirley José, Paulinho Borges, o Cristiano Braga, aliás, o Paulinho Borges mandou vários e-mails, um e-mail só está bom, viu, Paulinho? Cristiano Braga, Alisson Elias, Elisandro Crepe, eu quero concorrer à camisa do Timão, Gabriel Louredo, Rafael Melo, é só responder a pergunta que é muito simples, qual volante estreou em 93, aliás, em 2003, não, em 93, 93, faz tempo, pelo Timão, contra o Cruzeiro, é só responder o nome desse volante, desse jogador que fez história com a camisa do Corinthians, contra o Cruzeiro, estreando em 1993, e no corpo do e-mail você responde, por que você quer ganhar a camisa oficial do Corinthians, do podcast Timão, tem abraço para mais gente, aí, Teleco? Tem um abraço para o NFL Cantados, que as piadas são péssimas, mas ele é muito gente fina, boa noite a todos, e vai, Corinthians! Valeu, Vessone! Valeu, um grande abraço! Valeu, Vitor Guedes! É isso aí, rapaziada, até o próximo podcast Timão, e vai, Corinthians, para cima do Figueirense, até a próxima! Tchau, tchau, até o próximo podcast Timão!